Olá bando de viciados, vamos continuar aqui a saga Uma porta de viagem Um teletransporte Eu tenho que visitar a porta antes de poder viajar Eu perguntei porque ela não viajou antes Deixa eu ver se eu lembro como é que é o mapa Tá Tá tudo explorado aqui Ou não Ok Ok Ok, quando a porta quiser voltar aqui Esse portal vai estar liberado Eu posso ir no mapa Aperta na opção Ok Mas antes de continuar Deixa eu dar uma subida aqui Eu acho que quando eu cheguei aqui apareceu uma cena e eu não consegui explorar É Vou dar uma sacada nesse mundo Aí mano, eu vou ficar jogando só esse jogo agora E Kingheart até zerar Vou jogar outro não E Gran Turismo todo dia Aí eu vou jogar meia horinha por dia desse Não, meia horinha não, meia horinha é pouco Uma horinha Não, eu não sei que não É uma Vai virar uma batalha De turno agora Que top mano! Ficou tipo o Star Ocean! Não é o Star Ocean que acontece? Não! Magna Carta! Depende do lugar, entra em batalha dependendo do... Opa! Um baúzinho... O que é isso? Dinheiro! Kills! Nível 3. É bom que mostro os níveis dos inimigos. Nível 3 está tranquilo. Opa! Eu falei que estava tranquilo aqui. Talvez eu deixe essa tela. Tem um baú... Caraca! Ah, eu tenho que pegar os itens rápido, mano. Opa! Ah não! Os itens dropou aqui. Tá de boa. Uma roupa velha. Tem que fazer o balão pra chegar aqui. Tá! Deixa eu entender esse mapa. Eu vim daqui de cima. Tô aqui. Tem que fazer o balão todinho. Tem uma casa ali. Tá vendo? Tem zoom. Tem... Tem que pegar as護ira alguma coisa. Opa! Tem... Tem, mas... Tem que pegar as estratégias... Tem que pegar as unhas de Boca Sword, Tem que pegamos um mapa. Tem que pegar as tem... Mano, vou viciar nesse jogo Eu dou o meu melhor Opa Para de fogo agora Deixa eu equipar essa capa Para ver se muda alguma coisa Onde é que é o menu aqui? Ah Ele já tem isso Nada Deixa eu equipar minha Ok. Aqui não tem nada. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu vim daqui de cima. Eu acho que ela usei um aqui distraído. Cuidado, todos. Opa, consegui um anel. Tem uma casa ali. Esses itens ficam aparecendo no mapa direto. Deixa eu equipar esse anel. Alto alcance anel. Long alcance. Eu falei alto. O que está acontecendo aqui? O que eu posso fazer com você? Eu pedi. Oh, meu Deus. Oh. 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 Ok. O bonequinho pode nos ajudar. São automáticos. São automáticos. Corre a PSN-X para ativar então. Acho que legal mano. Eu vou usar skill agora. Não parece que você foi. Você está bem? Oh. Vem para minha casa. Vem para minha casa. É um hotel mano. É um hotel. Não. Você pode nos dar uma. O que é? Passe. Gently. Passe. Gently. Passe. Passe. Agora. Passe. 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 Muito obrigada Essas criaturas são monstros, é um fenômeno É um fenômeno natural Tem piratas do céu Nós temos que... Bora mulher, me dá a espada do dragão voador de sete camadas para eu conseguir vencer essa batalha E esse monstro aí me deu para mim também Ele vai virar um sumô de cinquenta metros e vai nos ajudar na batalha Obrigada Ela vai entrar na batalha... Usually Beth... Ok Sim Agora, querida Vou usar todas as opções aqui Ok Ok Higo Higo Agora é Lásco 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 Écnico Que isso aqui tá... Isso aqui é depresivo Lásco Agora a mulher me dá alguma coisa que preste? Não quero falar com o Hegel não Agora ele tem aquele bonequinho que fica na tela de carregamento Está salvando automático Essa aqui é a outra tela de transporte, agora posso viajar por dois lugares Ah, está o tamanho do dragão ali mano Vou tentar pegar aquele baú Sempre tem um baúzinho, eu lembro de Final Fantasy XIII Tem uns baúzinhos, tem uns dragãozinhos que o cara matava Eu tentei mudar os botões para deixar do jeito que estou acostumado, o jeito ocidental Tipo o menu no triângulo, essas coisas, não permite não E só tem duas configurações Oh, esse bichinho apareceu E só tem duas configurações mano Vou pegar o baú ali, pegar um pãozinho aqui, um pouco de queijo A gente fez isso! Eu vou pegar aí, simples! Vem lá agora, ou não? Ok, eu vou salvá-up county Tô só em em apenas um minuto Ah mano, abre esse baú? Opa, a sapatilha? Pessoal, vou ter que sair agora, mas vou aqui passar a sapatilha para não esquecer. Não é as cartas não, mano. Olha o tamanho do mundo! É o botão do sensor. Ok, melhorar um pouquinho os atributos. E, finalmente, agora eu apertei o botão errado. Ok, a gente está aqui. A gente veio daqui de cima. Aí abriu a casa da senhorita aqui. Ah tá, estou vendo ali o objetivo ali no mapa. Perfeito então, vamos ficar por aqui e depois a gente continua ali a missão até que ela aponta ali no mapa. Vou ter que descer esse morro, contornar essa outra casa aqui. Por que o uso não funciona, mano? Aperta no botão. Ah, já está no uso máximo. Tá, perfeito. Bom pessoal, até mais. Fui. Fui. Fui.